Se eu pudesse eu me vestia todo dia Cada dia uma fantasia diferente Ser um super-homem ou um lobisomem Mas também eu me transformo num robô Se eu pudesse eu tinha uma teia de Homem-Aranha Mas daquela que funciona de verdade Ir no arranha-céu, ser avião de papel E num voo me transformo num desenho japonês Mas na hora de dormir, realizo meu desejo Fecho os olhos, ainda posso ser eu mesmo Se eu pudesse eu me vestia todo dia Cada dia uma fantasia diferente Ser um super-homem ou um lobisomem Mas também eu me transformo num robô Se eu pudesse eu tinha uma teia de Homem-Aranha Mas daquela que funciona de verdade E no arranha-céu, ser avião de papel E num voo me transformo num desenho japonês Mas na hora de dormir, realizo meu desejo Fecho os olhos, ainda posso ser eu mesmo Mas na hora de dormir, realizo meu desejo Fecho os olhos, ainda posso ser eu mesmo E num voo me transformo num desenho japonês Fecho os olhos, ainda posso ser eu mesmo E num voo me transformo num desenho japonês